Oi, eu sou o Goku, e se você está curtindo o canal do Tremor, eu queria pedir pra você deixar o seu like e se inscrever agora, ou se vai tomar um Kamehameha. No último episódio de Dragon Ball Super AF, um filho desconhecido de Goku apareceu, com uma força maligna e forte, acabou destruindo Gohan. Mas Goku desconhecia dessa pessoa, será mesmo que ele é filho de Goku? Vamos ver agora. A corporação Cápsula, eu preciso saber. Vegeta, Vegeta, atende logo. Ai, vai, vai, interfone. Oi, oi, eu sou o Sr. Fizinho, e eu estou muito ocupado com as suas irmãs pintorescas. Tchau, o que? O que? Eles foram pra o quê? Ai, todo mundo foi pra casa do Sr. Bills? Ah, Vegeta, Vegeta, Vegeta. Ai, por que você foi até lá? E agora como eu posso... Pera, o que do Zay, que eu estou sentindo ele andando pela terra? Onde ele está indo? Ele está destruindo várias cidades. Ele destruiu a cidade de Ginger. Ele destruiu as outras cidades que eu já salvei. Ele destruiu até a cidade de Satan City. Tá, eu preciso teletransportar. Cadê o Goten? Ele está indo até o Goten, agora! Eu preciso teletransportar até ele. Teletransporte! Goten! Goten! Papai! Goten! O que você está fazendo? Eu estou cuidando desse dinossauro. O que aconteceu, papai? Ah, Goten, sempre cuidando dessas coisas, né? Que nem seu pai antigamente. Mas, Goten, é rápido. Eu preciso explicar rápido antes que ele apareça. A gente tem que sair daqui. Ele quem? Essa pessoa que tem esse ki maligno? Você sentiu, né? Você sentiu, né? Eu senti o seu ki várias vezes também. Ele destruiu o Gohan. Ele destruiu várias cidades já. Até a cidade de Satan City já. Pera, ele destruiu o Gohan. O Majin Buu. E apenas um poder. Goten, não adianta você querer lutar, Goten. Mas, papai, ele destruiu o meu irmão. Eu sei disso, Goten. Mas ele é muito forte. Eu preciso de uma transformação nova. Ou alguma coisa do tipo. Treinar. Esse cara já está vindo aqui. Olha lá, lá em cima. Não faça nada com esse dinossauro. Então, seu filho gosta desse dinossauro? Desapareça. Você não tem coração e você disse que é meu filho ainda. Você... O que, papai? Eu vou destruir ele. Não, Goten. 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 Se esse garoto não sair da minha frente, vai ser o próximo. Goten, não faz isso. Papai! Eu precisei ficar na frente. Goten. Não adianta. Obrigado, Goku, por me proteger. Fazendo um papel de pai. Saiba que eu não te protejo de coisa nenhuma. Você... Como assim, papai? Papel de pai? Esse cara disse que eu sou o pai dele. Mas eu não sou o pai dele. Cadê você? Ali ele. Ali ele. Onde? Pera, é o poder dele. Esse poder que ele está energizando. Você quer destruir a terra inteira? Bom, eu não ia destruir toda a terra. Mas já que você me deu essa ideia, eu te surpreendeu. Você está com essa intenção. Você já destruiu várias cidades. Eu já entendi isso. Você quer jogar toda a culpa em mim? Mas eu não tenho nada a ver com isso. Ah, então vamos destruir toda essa terra. Goten, segura a minha mão. Segura a minha mão, Goten. Ah, papai, vamos. Pensa no lugar, pensa no lugar, pensa no lugar. Goten. Não vai dar tempo. Titi. Chegou a hora de destruir essa terra. Adeus, planeta Terra. Ah! Está aqui, Goten. Ainda bem, sigamos rápido. O que da terra? Onde que a gente está? Goten. O que da terra? O senhor Pico. As cenas do dragão. Pera, se a gente está aqui... E a mamãe... Não, não fala, Goten. A mamãe... A mamãe... Botei, não fala. Mas agora aquele cara... Ele me enfureceu. A mamãe... A mamãe... O Supremo Senhor Kaiô está ali. Vamos falar com ele. Supremo Senhor Kaiô. Supremo Senhor Kaiô. Olá, Senhor Goku. Olá, Supremo Senhor Kaiô. Você viu o que aconteceu, Supremo? Você viu? Sim. A terra explodiu. Eu percebi. A terra explodiu. E todos se foram, não é verdade? Sim. E o culpado... Mas o que está acontecendo lá? O cara... O cara veio e chegou e disse que era meu filho, mas eu não sabia nada. Nunca vi aquele cara na vida. Ele tinha uns cabelos brancos. Ele parecia que tinha dois chifres na cabeça, escuros. E ele chegou e ele tem muita força. Ele derrotou o Gohan com apenas um Kamehameha. Impossível. Eu vou acabar com ele. Não, Goten. Eu já falei. Você quer acabar que nem o Gohan? Mas eu tenho que fazer alguma coisa. O que foi, Supremo? Mais forte que você? Mais forte que todos? Isso mesmo. É mais forte que eu e até mesmo... Até mesmo a Tite. Todo mundo... A terra sumiu. E é minha culpa. Porque eu não treinei o suficiente. Tudo bem. Talvez tenha um jeito de você aumentar o seu poder então ainda, Sr. Goku. Supremo Senhor Kaiô? É sério isso? Pera. Supremo Senhor Kaiô. Uma vez... Você tá mentindo pra mim. Uma vez o Daishinkan... Não. Presta atenção. Uma vez o Daishinkan me disse que... Se o Bios perdesse o controle, teria uma forma de você aumentar o seu poder ainda mais. Ah, é sério? Caraca, Goten, você escutou? Ah, eu também quero essa forma. Eu posso abrir também? Eu posso abrir também? Por favor, por favor, por favor. Você terá que aprender o Super Saiyajin 4. O quê? Super Saiyajin 4? Pera. Eu só aprendi o Super Saiyajin 1, 2, o 3. Depois era o Super Saiyajin Forma Divina, que é o God. O Deus Super Saiyajin. Depois o Super Saiyajin Blue. E o Super Saiyajin Shinka, que eu não consegui do Vegeta. Mas você pode conseguir mais uma forma ainda. Você não acha que isso é furada do Daikyajin? Ele tá meio caduco, não tá? Não, não é. Não? Se você conseguir desenvolver sua cauda novamente, podemos liberar uma força maior ainda em você. Supremo Senhor Correio. Sua cauda, papai. A minha cauda. É verdade. Eu também quero a minha cauda. Mas Goten, você não tem cauda. Você é um Saiyajin. Ah, verdade. Os Saiyajins que cresceram depois, parece do céu, não tem mais cauda. Que nem o Universo 6. Não. Isso vai funcionar, Senhor Goku. Você vai ter que fazer um treinamento para isso. Pera, eu vou ter que ter um treinamento duro? E você vai fazer a minha cauda voltar atrás de mim? Exatamente. Mas eu descobri que se eu olho para a lua com essa cauda, eu viro um monstro gigante. E muito poderoso. Mas nesse treinamento você vai aprender a controlar esse poder. Sério? O poder daquele... Como é que era o nome daquele cara lá? Era... Era... Como é que era? Zaruto? Zaru? Como é que era? Goten? Osaru. Osaru? Osaru? Ah, o Vegeta uma vez falou sobre isso para mim, mas eu nem liguei. Mas tá, tudo bem. Tem um poder incontrolável, mas se você passar por esse treinamento, seu poder irá aumentar muito e muito. Então, Supremo Senhor Caio, você disse que o poder é mais forte que isso aqui? Muito. Muito mais forte que isso. Ah, Caioquen! Superando até o seu nível do Caioquen. O quê? Até o Caioquen? Ah, é? Você disse que é mais forte que isso? Ah! Goten, esse é o Super Saiyajin apenas. Ah, mas ele é forte. É, você até aprendeu muito novo. Sim, vocês são muitos fortes, mas o Super Saiyajin 4 supera tudo. Goten, agora você vai aprender comigo, o Super Saiyajin divino. Custe o que custar, entendeu? Pelo menos. Para você se defender. Mas, papai, eu só tenho o Super Saiyajin normal. Goten, não vem com essas desculpas que você virou o Super Saiyajin 3 como o Gotenks aquela vez. Mas eu precisava do Twenks. Não, você não precisa de ninguém, Goten. Só de olhar eu fazendo a transformação, vocês ficaram muito preguiçosos. Supremo Senhor Caio, eu aceito o seu treinamento. E eu quero virar esse tal de Super Saiyajin 4. Ele deve ser muito forte. Ah, mal posso esperar para contar para o Vegeta. O Vegeta também vai poder virar Super Saiyajin 4? Sim, se passar pelo treinamento também. Ah, que demais. Isso vai ser muito legal. Goten, você não está animado? Ah, eu queria virar o Super Saiyajin 4. Ah, eu mal posso esperar até a minha vingança com aquele cara. Se ele não fosse do mal, ele seria um bom oponente. Será que Goku vai conseguir o Super Saiyajin 4? Não percam o próximo episódio de Dragon Ball Super Aé. Vamos começar o treinamento, o Supremo Senhor Caio.